O braço direito no governo de Angela Merkel é em perda de popularidade. As sondagens mostram que a confiança dos alemães no chefe do Partido Liberal, Guido Westerfeld, também ministro dos negócios estrangeiros, caiu para 29%, um novo recorde negativo. Ontem, políticos do FDP discutiram a possibilidade de substituir Westerfeld na Sofia. O debate sobre as pessoas acabou e nem sequer foi edificante porque deram a impressão que o partido está à deriva. As dificuldades de Westerfeld estendem-se também ao próprio partido. As turbulências internas reduziram, sim, a hipótese do FDP superar a fasquia dos 5% nas eleições regionais, impossibilitando a nova formação de um governo local de centro-direita e causando grandes dificuldades ao governo da chanceler Angela Merkel. Hoje, em Estugarda, Westerfeld terá de conseguir pronunciar um discurso convincente, tendo em conta que, em meados de maio, vai decorrer o Congresso Nacional do Partido e os seus opositores não vão hesitar em derrubá-lo se os resultados das sondagens permanecerem negativos no ano em que se realizam sete eleições regionais.